E aí galerinha, beleza? Leandro para mais um vídeo. Galera, desculpa se saiu alguma informação atrasada para vocês, infelizmente a gente está naquela luta, né? Como sempre, eu vou aumentar um pouquinho a tela para a gente dar uma olhada aqui. Saiu a atualização hoje à vontade, eu estou até do lado ali, vocês podem ver do lado da tela lá embaixo, eu estou no site Brother 2Z, do lado ali, tá? 16 mensagens, eu estou conversando hoje lá com os membros, lembrando, vocês que são membros, assinantes do canal, não seja membro aí, A gente estava conversando hoje muito, muito, hoje eu conversei com todo mundo lá, a gente bateu o maior papo. Deixe o seu número, entre em contato com o número que tem lá, só os membros sabem, e se identifique, dê o seu nome. Aí eu vou procurar o seu nome na lista lá dos membros e adiciono vocês, tá certo? Lembrando que tem todo mundo que não está sendo notificado, então estou passando sempre essa informação para vocês. Beleza? Vamos lá galera, saiu a atualização, certo? Aqui no Brother 2Z, saiu aqui do Easy Box S11 Max, na minha opinião, versão dela, milagrosa, certo? Porque essa daí é praticamente uma falta de suporte. Sobre a versão, foi adicionado o 75 e o 63.1, depois de dois meses, né? Abaixo existe dois links. Galera, é incrível, é incrível quando a gente começa a puxar a coisa dessa marca. É incrível. Cara, cara, é incrível. Galera, é sério o que eu estou falando para vocês. É começar a meter o pau na marca, ela começa a soltar a atualização. Quer dizer que toda vez a gente tem que ser aqui o cara que tem que alertar os pessoal lá, porque faz tempo que o Easy Box estava sem atualização para o 63. É não, os caras são palhaços mesmo, são preguiçosos, porque... Ah! Velho. Cara, tem que dizer, tem que fazer um vídeo dizendo que esse aparelho não presta para eles começarem a sair a atualização. É incrível. É incrível. Agora está querendo seus bonzinhos. Ridículo isso, cara. Ridículo, ridículo, ridículo. Ridículo isso. Isso não vai mudar nada, não. Vamos ver o suporte, uma falta de suporte gigantesca nessa marca. Nem a Zé América, que estava lançando a atualização a cada mês, tinha um suporte mau desses aparelhos aí. Entendeu? Isso não justifica, galera, que você saia comprando o aparelho desse adoidado, não, tá? Porque esse aparelho aí é uma bomba, tá? E nuclear. Bom, voltando aqui ao... É porque quando eu vejo esses aparelhos, já começa a rir. É engraçado demais esse Zeebox. Vamos lá. É... Saiu a atualização aqui para o GlobalSat GS130, galera. Deixa eu ampliar um pouquinho a tela aí para vocês. Certo? Eu sei que vocês estão vendo, mas vamos ampliar aqui. Eu estou só aqui embaixo, só mostrando o queixo mesmo. Saiu aí também para o GlobalSat GS130. Certo? É... Deixa eu ampliar... Ampliar não. Vou mostrar aqui agora. O GlobalSat GS130 com a melhoria do SKS1, 63, 75 e KS. Certo? O Brother 2Z, ele deixa dois links lá embaixo, galera. Se eu conseguir, eu boto o link do Brother 2Z aí. É só entrar em brother2z.com.br. Vocês já vão ser direcionados para essa página aí. Vai estar tudo lá. Saiu também para o GlobalSat GS280. Certo? A versão, novamente, inclusão... Acredito que eu quero... É a inclusão do 61, certo? A melhoria do 63, 75 e KS1. Certo? Então, melhorias também. Sobre o GlobalSat GS260, né? Eita, a placa toda igual. Sobre essa versão, está o 61 também, 63 e 75, a mesma coisa. Tá certo? Atualização do XXX também. SKS 63, 67, 75 e 89. Cara, os Alitec está com mais satélite de KS do que os GX. Vamos lá. Atualização do Freesky Max S. Alitec. 63, 67, 75 e 89. Tá vendo? Melhoria no VOD. Aí funciona hoje e amanhã já fica fora. Isso aí a gente já sabe. É praticamente a palhaçada fazendo o usuário de palhaço. Atualização do Freesky Eagle. 63, 67, 75 e 89. Melhoria no VOD. Desconsidere esse nome, melhoria no VOD. Porque daqui a pouco está fora. Isso aí é fato. Beleza, galera? Eurosat Pro. Olha aí. Atualização também. Correção do sinal 75, galera. Tá vendo que os caras estão trabalhando para corrigir o 75. Certo? E correção do uso de CS. Olha aí, ó. Abaixo existe dois links e a mesma coisa. Atualização do Eurosat Slim, né? Do dia 7. E atualização do K10, K20, K30 que eu já tinha falado para vocês hoje. Mas já saiu aí um bolo de atualização. Certo? A do Eurosat foi para a melhoria de sinal 75. Cara, se essas melhorias, galera. É sério. Se essas melhorias, ela for para... Essas melhorias, ela for para... Não precisar de 40 dB para o 75. Não precisa ter que ter uma antena de 60 cm. Coisa desse tipo. Se rodar com a antena de 60, com sinal igual a... A Toconsat está rodando até com 4 dB, ela roda, desbloqueia. Cara, vai ser um dos melhores satélites também que a gente vai ter. Se continuar assim. Entendeu? Eu não sei se a Eurosat está na TSS-5. Se tiver, aí vai estar filé. Porque a TSS-5 nessa parte, o uso de dB não é necessário ter 12 dB. Como a DualSat, infelizmente, ainda tem. Como a Atomics ainda tem. Apesar que até um pouquinho menos agora está até rodando. Entendeu? Mas o bom é que faça ajuste. Eu sempre digo para vocês uma coisa. E você está vendo acontecendo aqui. Eu deixo bem claro para vocês que atualizações para melhorias para o 75 acontece. Só que tem gente que diz que não acontece. Tem que ser uma antena de 90. Se eu digo para vocês aqui, galera. Escutem, é sério. Se eu digo para vocês que tem como ter melhorias de ajuste de sinal. Existe. É porque tem. Sabe por quê? Porque tem gente que começou do mundo alternativo de agora. Eu já fui da época que aparelhos tinham uma atualização agora para um determinado satélite. E depois saía ajuste para ele. Ajuste de sinal de novo. E ajuste. E o aparelho ficava perfeito. Perfeito. É por isso que eu estou dizendo para vocês isso. É por isso que eu estou dizendo para vocês isso. Experiência própria. Esses aparelhos podem sim e tem a capacidade de fazer ajuste em todo o seu sistema. Na sensibilidade do tuner. Eles sabem o que eu estou falando. Na sensibilidade dos tuners. Os aparelhos funcionam. Um aparelho que funcionava com 11 dB. Aí já funciona com 6, com 7. Entendeu agora? Do que imagina. Você está com 75. Chuva escou. Caiu para 11. Você já está com um aparelho travando. Então é melhor não estar usando um satélite desse. Porque sempre fecha o tempo. Sempre chove. Entendeu? Se não suvesse no nosso planeta ele era um deserto. Entendeu galera? Aí não era terra. Era Marte. Entendeu agora? Então assim queridos. Siga o meu conselho quando eu digo para vocês que essa marca tem capacidade de fazer tal coisa. É por isso que depois vocês veem o que eu falo para vocês antes. Galera. Sempre sai ajuste. Não importa se seja para 75. Mas sai ajuste. Então está aí. Ajuste. Muitos ajustes. Muitas melhorias. Inclusões aí das outras marcas. Cada uma você viu que foi citada. Eu li para vocês aí. Ampliei a tela. Acredito que vocês devem ter visto. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E a todos que são membros. Que querem ficar no grupo dos membros lá no WhatsApp. Entra lá. Deixa o seu... Você tem um número lá. Quando vocês entrarem com vocês que são membros. Vai ter um número lá para vocês entrarem em contato. Se identificar e ser adicionado. Tá bom? Desde já agradeço a todos vocês. Galera. Muito obrigado pelo carinho. Pela atenção de todos vocês. Pela cora bola... Cora... Buguei. Colaboração. Entendeu, galera? Obrigado por todo o apoio de vocês aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Se assim, papai do céu permitir. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. E aí